De Tranquilidade, Natura. Olá, boa tarde para você, meu amigo. Muito boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde, Arapiraca. Boa tarde, Alagoas. Está no ar. A partir de agora, o nosso programa Cidade em Foco. Hoje é quarta-feira, dia 16 de janeiro de 2019. A partir de agora, vamos trazer para você as principais informações, tudo o que aconteceu em Arapiraca e região. Você fica sabendo a partir de agora. Informação, prestação de serviço, denúncia e muito mais para você. Vem comigo, vem comigo. Confira agora os principais destaques de hoje. Hoje você vai saber, moradores reivindicam sinalização em trecho da L110 no bairro Boa Vista. Protesto pela manhã de hoje. Três motos foram roubadas em Arapiraca somente na noite de ontem. E ainda, campanha Janeiro Roxo alerta sobre os cuidados com a ranceníase. Coletiva esclarece crimes e prisões de acusados de homicídios e tráfico de drogas em Arapiraca. Distribuição de vacinas está suspensa em todos os municípios de Alagoas. E você vai saber também. Câmeras flagram furto de celular em balcão de conveniência em Maceió. Cara de pau, ousadia, frieza. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora, no nosso Cidade em Foco. Muito bem, mais uma vez boa tarde para você. E ainda hoje nós iremos falar sobre um programa muito especial para a saúde alagoana. A saúde pública é o programa de residência médica, onde pela primeira vez da história do Hospital de Emergência do Agrécio estará ofertando este programa. São três vagas e daqui a pouquinho nós iremos conversar com o doutor Rafael e também com o diretor do Hospital de Emergência sobre este programa tão importante, o que representa este programa tanto para a instituição, como também, é claro, para a saúde pública alagoana. E a gente começa, antes de trazer as primeiras informações, a primeira matéria, nós já acionamos, queremos acionar você, telespectador, para participar conosco sobre um tema muito polêmico e um tema que foi objeto de campanha do presidente Jair Bolsonaro, onde ontem ele assinou um decreto para a liberação de, na verdade, é posse de armas, né? É posse de armas. Então, é bom deixar bem claro, as pessoas estão achando que aquele decreto irá facilitar a posse de armas, ou seja, você, cidadão, poder portar uma arma. Então, no decreto não fala porte de arma, tá bom? Mas eu quero saber de você o seguinte, você é contra ou a favor esse decreto do presidente Jair Bolsonaro? Nós queremos saber, sim ou não? A liberação do porte de armas é uma solução contra a criminalidade? Então, nós queremos saber de você, sim ou não? E participe conosco. E moradores do entorno da L110, no bairro Boa Vista, em Arapiraca, interditaram as duas vias da rodovia em protesto pela morte de uma moradora no bairro que foi atropelada ao atravessar a rodovia. Os moradores fecharam as duas vias com pneus e atearam fogo para chamar a atenção das autoridades para a necessidade de sinalização do local. Nossa equipe foi até o local da manifestação do protesto. As duas vias ficaram totalmente bloqueadas e, com isso, causando transtornos para a população, principalmente para quem estava indo para o seu trabalho, né? Ou saindo de Arapiraca, enfim. Mas nós iremos trazer agora informações, os detalhes sobre esse protesto que aconteceu nesta manhã no bairro Boa Vista, aqui na cidade de Arapiraca. Na tela. Estamos aqui na duplicação da L110, na altura do bairro Boa Vista, em frente ao conjunto residencial Alphaville, onde acontece um protesto na manhã desta quarta-feira, aqui na comunidade, com relação ao número de acidentes que vem acontecendo sistematicamente aqui nesta região, mas principalmente em todo o trecho desta duplicação. Desde o posto Boa Vista até chegar no trevo, no bairro de Cana Fístula, a população reclama constantemente do número de atropelamentos, enfim, de acidentes que acontecem nesse trecho. O último que chamou a atenção aqui da comunidade e da população aconteceu na segunda-feira da semana passada, bem aqui nessa faixa de pedestres. José vem comigo para a gente mostrar aqui, as pessoas vão continuar aqui nesse local e a gente vai mostrar o exato local de onde aconteceu o acidente. Segundo informações que obtivemos através de familiares e de populares, uma senhora, a senhora Josefa, de 57 anos de idade, ela que residia aqui no conjunto Alphaville, aqui do outro lado, ela saiu da sua residência na parte da manhã para ir até o mercadinho que fica aqui do outro lado. Ela tem que fazer todo esse percurso, atravessar essas duas faixas aqui para chegar até o mercadinho. Quando a dona Josefa conseguiu passar o primeiro lado da pista da duplicação e que chegou nesse trecho aqui, eis o que aconteceu. Dois carros que vinham nesse sentido, eles pararam, sinalizaram, esperaram que a dona Josefa atravessasse a pista aqui. Só que um terceiro carro que vinha nessa outra pista aqui, simplesmente não obedeceu a sinalização, a faixa de pedestre, e atropelou a senhora Josefa, que veio a cair aqui na pista, agonizando. O motorista fugiu em seguida do local, não prestando socorro à vítima. A dona Josefa, ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada até a unidade de emergência. Ficou internada por alguns dias, mas logicamente, devido às gravidades deste acidente, ela veio a óbito no último domingo. Estamos aqui com o Japson Apolo, que é filho da dona Josefa, e ele vai nos contar como é que foi a agonia da família nesses dias da mãe hospitalizada, e infelizmente ela não suportou os machucões, enfim, os traumas do acidente, e veio a óbito, o Japson. Bom dia, bom dia a todos. Desde já quero agradecer a todos que compareceram nessa manifestação. Queria, desde já, falar a todos aí que a gente está fazendo uma manifestação em pró da via, que ela venha sinalizada, venha ser sinalizada para que outra mãe, para que outra família não venha sentir a dor que a gente está sentindo hoje. Infelizmente foi uma fatalidade, o abençoado cidadão que atropelou minha mãe. Ele, infelizmente, não respeitou a faixa, e em seguida ele não prestou socorro, e hoje a gente não sabe nem quem é. Infelizmente eu não quero nem saber também, eu quero que Deus bote ele num bom lugar, certo? Só quero que venha acontecer aqui uma passarela, uma sinalização eletrônica, um quebra-mola, para que não venha sentir outra dor, outra mãe venha sentir, outra família venha sentir essa perca, essa dor que a gente está sentindo. Bom, o Japson continua aqui, e as pessoas trouxeram cartazes, esse aqui é um dos cartazes com três fotos da dona Josefa Barros, de 57 anos de idade, e a gente percebe nas fotos uma jovem senhora cheia de vida, enfim, com muitos anos de vida pela frente, enfim. E segundo o Japson, ele me relatava aqui em off, que a dona Josefa teria saído de casa para fazer umas compras diferentes, para fazer um almoço diferente para a família. Japson tinha algum parente, início de ano aqui, visitando a sua mãe, para ela ter toda essa preocupação e esse carinho com a família? Não, não, minha mãe sempre foi caridosa com a família dela, os familiares que veio de São Paulo, veio passar Natal e Ano Novo. No começo do ano, no dia 4, eles viajaram, e infelizmente tiveram que voltar nessa perca, nessa dor. Mas ela ia fazer porque ela gostava de fazer coisas diferentes. Ela era uma pessoa maravilhosa, todo mundo gostava dela. É difícil. Eu quero que todos, eu só queria que organizasse aqui, para que outra mãe de família não venha morrer, para que outros filhos não venham se ter essa dor. Lógico que a população está protestando, é por um motivo justo, chamando a atenção das autoridades, do DR, do governo do Estado, para que possam se sensibilizar com as coisas que vêm acontecendo aqui, neste trecho da L220. E a gente espera, sinceramente, e eu segurando agora aqui esse pedaço de para-choque de um carro de passeio, que isso, quem sabe se isso não pode servir de exemplo, para que outras pessoas não venham a sofrer atropelamentos e perderem suas vidas nas vias aqui na região de Arapiraca, e principalmente neste trecho da duplicação. fica aqui essa imagem emblemática de um pedaço de um carro que atropelou uma senhora, ainda jovem, com uma família bacana, enfim, uma senhora cheia de vida e que perde a sua vida desta forma trágica. Olha, na verdade, o que aconteceu aí foi uma total imprudência, porque, infelizmente, existe ainda esta falta de cultura no trânsito. Infelizmente, muitos condutores não sabem, você pode até ficar impressionado, mas pode ter certeza, muitos condutores não sabem, que a partir do momento que o pedestre, ele coloca o pé na faixa, então os condutores são obrigados, obrigados a... Eles têm que parar o carro. Infelizmente, neste caso desta senhora, ela ia atravessar esta duplicação na L110, nas imediações da pista de pouso ali do aeroporto, do nosso aeroporto, onde, no momento em que ela ia atravessar, um, dois carros pararam, mas um terceiro carro não parou. E ela achava que iria parar também, ou não percebeu que vinha outro carro, e, infelizmente, pegou em cheio. Ninguém sabe quem foi esse condutor, até porque ele não prestou socorro e fugiu do local. Mas, enfim, isso aqui eu já falei algumas vezes em relação à duplicação da L110, que, infelizmente, é precária quando se trata de sinalização. O que poderia realmente ser colocado para dar mais tranquilidade e segurança para os pedestres, a única coisa realmente que pode ser implantado ali e dar segurança é uma passarela. No mínimo, duas, uma ou duas passarelas, para que realmente os pedestres, que todos os dias precisam atravessar esta rodovia para trabalhar, levar o filho na escola, ir ao supermercado, enfim, dependente do que ele venha a fazer, mas uma passarela, pelo menos uma, já deveria ter sido colocada neste projeto inicial da duplicação da L110, ali da rotatória, da Polícia Rodoviária Estadual, até ali o bairro Boa Vista, naquele cruzamento já com a Avenida Vereador João Saturnino. Mas, infelizmente, infelizmente, não foi colocado. Não foi pensado nisso. Na verdade, acredito que foi pensado, mas acredito que não quiseram realmente investir mais, né? Porque, sinceramente, parece que a vida do ser humano está sem valor. Porque todos sabem, gente. Olha, quem passa por ali, na duplicação da L110, é muita gente que mora ali, ó. Tem o bairro Alphaville, o bairro Verdes Campos, o Nova Esperança, o próprio Canafístula, tem muita gente, é praticamente uma outra cidade. Várias pessoas, dezenas, centenas de pessoas, passam todos os dias por ali. Então, os moradores reclamando, protestando, têm direito, realmente, têm que reclamar, têm que protestar e pressionar as autoridades, principalmente o Estado. Até porque a competência da rodovia L110 é do Estado. Quem realmente pode fazer alguma coisa, melhorar a sinalização, é o Estado que tem competência, no caso, o DR. Esperamos que, realmente, alguma coisa possa ser feita com o objetivo de dar segurança. Nós já temos uma... À noite, por exemplo, uma rodovia escura. Totalmente escura. Então, só as luzes dos carros que passam por ali todos os dias que trafegam. Mas, enfim, aguardamos que, realmente, alguma coisa possa ser feita. Se não, acredito que a população voltará a bloquear esta rodovia. E, em menos de duas horas, três motocicletas foram roubadas aqui na cidade de Arapiraca. Isso na noite de ontem. Em todos os episódios, segundo o relatório do terceiro BPM, os veículos foram levados por dois indivíduos que portavam arma de fogo. Os casos foram registrados na Delegacia Central de Polícia Civil após comunicação das vítimas ao Copom, através do telefone 190. Todas as vítimas foram orientadas a prestar queixa, prestar em queixa na Delegacia Geral da Polícia Civil. Então, muitas motos estão sendo roubadas aqui em Arapiraca. É aquela velha história, né? Olha, se você tem a sua motoca, se você não quiser perdê-la, então, para, pelo menos, proteger esse bem que você, utiliza para trabalhar, né? Enfim, é o seu bem de locomoção que você precisa e você trabalhou e muito, se esforçou e muito para comprar aquela motocicleta, coloca no seguro, tá, gente? Coloca no seguro, porque, infelizmente, tem uma gangue aí que todos os dias estão levando, estão subtraindo essas motos e, é claro, tem também os receptadores, né? Então, o cara rouba uma moto dessa e, rapidamente, rapidamente, escoa esse produto roubado. Então, coloca no seguro, coloca no seguro para, pelo menos, garantir, caso você tenha esse desprazer, esta infelicidade de ser assaltado, você possa, o seguro possa reaver aquele bem. E daqui a pouquinho a gente volta com outras informações dentro do nosso programa Cidade em Foco. Você que está em casa, participa conosco, né? Ô, José, esqueci o nome dele agora. É Jefferson, né? O nome dele é Jefferson, tá? O nome dele é Jefferson lá do bairro Boa Vista. Ele, inclusive, estava nessa matéria. Ele é um futuro já notícia. Então, toda coisa ruim que acontece, ele está no meio. é o Jefferson. Tudo que é ruim, quando eu vejo o Jefferson na rua, eu me benzo. Grande abraço para o Jefferson aí do bairro Boa Vista. O cara é conhecido aí, mais do que nota de um real, né? Muito bem. A gente volta daqui a pouquinho com outras informações dentro do nosso programa Cidade em Foco. Não sai daí! Tchau! 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 do aparelho Pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Pirata, operadora de quem quer arrumar problemas. Estamos de volta ao vivo com o nosso programa Cidade em Foco, agora já são 12 horas e 54 minutos na cidade de Arapiraca. Boa tarde para você que está no seu trabalho, você que nos acompanha através do nosso canal 10, muita gente acompanhando tanto em Arapiraca, onde em outras, em várias cidades do estado de Alagoas. Muito obrigado a você pela audiência. Lembrando que você, telespectador, pode participar conosco enviando sua mensagem, o seu vídeo, através do nosso WhatsApp 999120024, 999120024. E a campanha nacional pela luta contra a ranceníase chama a atenção da população para o diagnóstico precoce e combate à doença. O médico dermatologista, Carnisson Valério, fala sobre o assunto em entrevista à nossa equipe. Vamos acompanhar. Na tela. Nós temos desde janeiro roxo justamente para lembrar da doença negligenciada, a ranceníase. Ela hoje, como tem poucos casos, às vezes quando as pessoas têm, já chegam tarde para o diagnóstico. E nesse momento a gente está ativando todos os canais da prefeitura de Arapiraca para que a gente consiga melhorar o diagnóstico em todas as unidades de saúde. Aproveito, hoje à tarde, nós faremos a reciclagem com os médicos e faremos a área de intensificação nas unidades de Teotônio de Vilela e do Baixão. Além de trabalharmos junto também com o janeiro branco que trabalha com a saúde mental. Então é importantíssimo que todos os habitantes da cidade e das cidades com vizinhas também, se tiver qualquer mancha ou qualquer área no corpo que você não sente, vá ao seu posto de saúde para que seja realizado uma avaliação para ver se não é um caso aí que está se escondendo de ranceníase. Olha, o tratamento é extremamente simples, é um tratamento único que a gente faz a nível mundial e agora já para março o Ministério da Saúde do Brasil, ele está unificando o mesmo tratamento que a gente fazia para um ano, agora está fazendo para os casos mais simples de seis meses. E isso é extremamente importante porque a gente começa a usar mais medicamentos para tratar mais facilmente aquelas formas que tentam enganar a gente aparecendo como uma forma mais simples e sendo uma forma mais complexa. Qualquer tipo de mancha, a gente orienta sempre que a pessoa procure qualquer objeto para testar a sua sensibilidade. Se for uma agulha, toca de leve, se for uma curezinha que você acabou de passar no café, toca no lugar para ver se sente o calor e aí verificando isso. Se se notar qualquer alteração, não precisa ter a mancha, porque a ranceníase é uma doença primariamente dos nervos. Então, o primeiro que vai ser alterado antes da mancha é a sensibilidade. E nosso desafio esse ano é tratar precocemente, melhorar o tratamento e curar sem sequelas. É uma doença transmissível, ela é causada por uma bactéria, o Mycobacterium leprae. E nesse período, entre o primeiro contato e a efetivação da doença, o aparecimento dos primeiros sintomas, nós temos, em determinados casos, cinco, dez ou quinze anos, oferecendo às pessoas momentos para diagnóstico, quando na realidade, muitas das vezes, esse tempo todo passa e a pessoa já vem, como a gente diz assim, meio atrasado. E a gente está fazendo essa campanha justamente no sentido de pegar todo mundo que tiver alteração. São mais de cinquenta médicos em suas unidades de saúde, trabalhando intensivamente nesse meio de janeiro para a detecção precoce dos casos de ranceníase. E isso é um trabalho que a gente tem que enaltecer. A ranceníase tem também um componente familiar, ou seja, determinadas famílias que tenham certa facilidade de ter casos, demanda para a gente um cuidado maior. Por isso, é que nós, todas as vezes que encontramos um caso, a gente aproveita para examinar todas as pessoas da família, no sentido de encontrar para ver se não tem outro caso na própria família, que seja também de ranceníase. Eu lembro bem que nós tivemos um caso há uns dez anos atrás e era de uma criança. E essa criança eu dizia, gente, vamos procurar mais, era de outro município aqui da região. E eu sempre dizendo aos médicos do local, gente, tem outras pessoas que podem ter o caso. Como é que eu vou admitir que uma criança conviveu com uma pessoa um certo tempo e não tem ninguém que contaminou ela. Então, nesse momento, acabou. Oito, dez anos depois foi que apareceram uns parentes de outro município com a doença. Quando a gente aproveitou para lembrar isso aí, liguei para a colega. Está vendo que realmente tinha casos que estavam contaminando? E esses casos, se nós não tivermos feito o diagnóstico, por exemplo, como era uma doença contagiosa, ele acaba contaminando a pessoa e a pessoa tendo, em vez de um caso de ranceníase, mais de um. Ok, muito bem. Então, você que nos acompanha a partir de agora, realmente, para combater, para que você possa ter êxito na cura de, enfim, dependente da doença, é realmente você procurar o médico o mais rápido possível. O diagnóstico precoce é importantíssimo para que realmente as chances de cura possam realmente ser grandes. Então, é importante que você procure o médico e não tenha medo de médico, principalmente os homens, porque tem uma raça que não gosta de médico que é a raça de homens. Então, vamos procurar os médicos de diversas áreas para que a gente possa fazer aquele check-up e cuidar da nossa saúde. E falar em saúde, a partir de agora, eu irei conversar com o Dr. Rafael Martins, ele que é médico do Hospital de Emergência do Agreste e também professor da UNIT. E também nós iremos conversar com o Paulo Roberto Pereira, ele que é diretor do Hospital de Emergência. E o assunto que nós iremos conversar agora é sobre o novo programa de residência. Pela primeira vez na história, o Hospital de Emergência está ofertando este programa. Nós teremos a satisfação de falar sobre esse assunto, o que representa tanto para a instituição quanto para a saúde pública. Muito boa tarde, Dr. Rafael. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde aos telespectadores. Bom, pela primeira vez na história, nós teremos um curso, um programa, aliás, de residência médica, onde desde a semana passada foram ofertadas vagas para que fossem preenchidas. O que isso representa para a instituição e também para a saúde pública? Para a saúde pública é um ganho imensurável, né? Hoje nós temos uma grande quantidade de egressos do curso de medicina e sem oportunidade de fazer uma especialização. E precisamos de mais especialistas. Hoje em dia, para se exercer até a clínica médica, você precisa ser especialista. Quando você sai da universidade, você sai como um generalista. E você precisa do seu título de especialidade. Você precisa registrar o seu RQE no Conselho Regional de Medicina. Isso só acontece depois que você tem uma residência médica ou um curso com cargo horário semelhante. As vagas que foram abertas na semana passada e hoje é o último dia para a inscrição? Agora, o programa de inscrição, acredito que já está no processo de finalização. Já temos um grande número para anestesiologia. É um número que eu não gostaria de divulgar agora, porque quando fechar é que nós teremos uma coisa certa. Já temos também um número grande para o pessoal de emergências pediátricas. E para o curso de emergências médicas, nós temos também uma quantidade já de candidatos. Bom, a unidade de emergência, o Hospital de Emergência do Agreste hoje, que é uma instituição que atende boa parte das cidades alagoanas. É realmente com uma estrutura muito boa para atender esses pacientes que chegam a todo instante. Isso é muito bom também para o hospital. É, a unidade de emergência é a referência do trauma do estado de Alagoas, com relação a toda essa região do Agreste e do Seco Vizinhas, tem como referenciado o hospital. Nós somos um hospital de traumas e emergências. Então, nós vamos contemplar bem os programas que nós estamos oferecendo, que nós estamos oferecendo especialidades que estão diretamente, que o nosso hospital diretamente trabalha no dia a dia. Então, teremos profissionais com extensa experiência para passar para esses novos e futuros especialistas. Bom, o hospital que já tem mais de 10 anos, mas o que foi determinante para que o hospital de emergência pudesse se tornar habilitado, uma instituição habilitada para oferecer esse programa? O hospital do Agreste faz parte do complexo da Secretaria de Saúde. O hospital, o HGE, ele já tem um programa de residência médica. Então, nós estamos complementando também, ou estendendo para o Agreste. Claro que tudo isso só pôde acontecer porque o governo investiu bastante na ampliação do hospital, modernizando o hospital, dando condições de quantidade de leite suficiente, quantidade de pacientes que vão para lá, porque são com essas quantidades de leite de pacientes que nós poderemos fazer o nosso treinamento dos nossos residentes. Boa tarde ao diretor do hospital, Paulo Roberto. Enfim, bom, falando sobre o hospital de emergência, essa grande instituição de grandes profissionais realmente trabalham e são 24 horas de muito trabalho. O número de leitos é suficiente hoje para atender realmente todas essas cidades? Boa tarde, Nick. Boa tarde a todos do Cidade em Foco. Na verdade, o hospital de emergência, como foi dito pelo doutor Rafael, é o hospital de referência em todo o interior do estado. Então, nós atendemos diretamente a 58 municípios do estado de Alagoas. Se você pegar, Alagoas tem 102 municípios, então nós atendemos mais da metade dos municípios alagoanos. Sem contar alguns municípios que são de outros estados e fazem divisa com o nosso estado. E pela referência positiva do nosso hospital, eles acabam também, quando em acidentes, em traumas, vem também parar o hospital de emergência. O ano passado, o governador Renan Filho e o secretário Christian triplicou a capacidade de atendimento do nosso hospital, aumentando o número de leitos de internação e de UTI. E, com isso, desafogou todos os corredores, que quando chegava no final de semana, antes dessa ampliação, quem chegasse no hospital de emergência no sexta, sábado e domingo e segunda ia encontrar os corredores lotados. Depois desse período de inauguração, da entrega dessa obra, hoje os nossos corredores estão livres e com as enfermarias acomodando muito bem os pacientes. Bom, você fala sobre a ampliação no número de leitos. Em relação também às equipes, a gente conversava aqui sobre o último concurso público que foi realizado, foi justamente no primeiro ano do hospital de emergência e, de lá para cá, apenas os PSS foram realizados. Em relação aos profissionais, as equipes que estão lá de prontidão, estão realmente conseguindo atender toda a demanda? Então, houve o concurso público há um certo tempo atrás, mas para atender essa necessidade do hospital, o governo do estado abriu processos seletivos para completar as equipes. Tanto que hoje a equipe do hospital de emergência do Agreste, ela é completa com várias especialidades médicas e multiprofissionais da saúde. Então, em todos os dias que chega na unidade de emergência, todas as equipes estão completas com todos esses profissionais de saúde para atender bem aos pacientes. Voltando ao programa de residência médica do hospital de emergência do Agreste. Foram três vagas ofertadas. Para quem não conseguir, realmente, quem não for selecionado para essas vagas que foram ofertadas, teremos nos próximos meses ou, enfim, no próximo ano, ainda esse ano, novas vagas que serão abertas? O programa é anual. Então, a partir do ano que vem, será oferecido mais uma ou duas vagas, certo? Isso vai depender do próprio MEC, como o desempenho que está acontecendo durante a residência, mas as seleções serão anuais, certo? Todo ano vai ter vagas abertas e que vai contemplar todo esse complexo. HGE, o Agreste, porque nós temos uma seleção conjunta. Não é feito exclusivamente para o Agreste. É feita uma seleção geral em todo o estado, onde serão distribuídas. Agora, a opção que foi feita será para o Agreste. Caso alguns não atingirem a nota de corte, então, possivelmente, será chamado os seguintes que vão tendo a nota maior, etc. Ok. Então, parabéns aí, doutor, e muito obrigado pela participação. E esse programa, que é muito importante, inclusive incentiva a outros profissionais jovens a ingressarem também no mundo da medicina. Muito obrigado, doutor, e estamos sempre à disposição. Obrigado a todos. Também estou à disposição. Uma hora que quiseres, estou à disposição de todos. Obrigado ao nosso diretor do Hospital de Emergência do Agreste. Aqui, toda segunda-feira, principalmente, a gente traz aí um balanço das entradas do hospital. Muita gente entrando no hospital, principalmente, né? Jovens que, infelizmente, pegam suas motocicletas, bebem todas e, infelizmente, se envolvem em acidentes. E, com isso, o trabalho é grande no hospital. Muito obrigado também pela participação e o trabalho à frente dessa instituição, Paulo Roberto. Obrigado, Nick. Obrigado a todos do Cidade em Foco. E, aproveitando a sua fala, quero pedir que tenham cuidado nas festividades de janeiro para não serem atendidos no hospital de emergência. Então, não misturem álcool com direção e nem moto. E cuidado no trânsito. Muito bem. Então, esperamos que você não precise... Você aqui, ó. Não precise, tá? Dos profissionais de saúde. Mas, se precisarem, estarão lá à disposição. Muito bem. Daqui a pouquinho, a gente volta após intervalo comercial com outras informações dentro do nosso programa Cidade em Foco. Continua participando, deixando seu comentário. E eu volto já, já, após intervalo. Não se esquece aí. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. Aquele bolo quentinho e delicioso. Para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com a internet Wi-Fi, que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra ótica, que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família, com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. São mais de 40 canais em HD. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. E mais diversão para você. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco ao vivo. Agora já são 13 horas e 12 minutos na cidade de Arapiraca. Boa tarde para você, meu querido. Muito boa tarde para você, minha querida. Você que participa conosco através do Facebook. José, vamos mandar abraço para quem está em casa agora. Aqui na tela, José. Vamos lá. Abraço aí. Esse é o primeiro, né? Vamos usar um abraço. Aquele abraço especial para o Ademir Laurindo, o Aloysio Torquato, a Ana Paula. Boa tarde. E quem mais aqui? O Plantão do Zap. Aquele abraço. Obrigado pela audiência. A Cássia Dantas. O Herói Cavalcante. Boa tarde a todos. O Daniel Silva. Duas passarelas. Ele fala sobre... Ele falou aqui sobre a duplicação da L-110. Hoje pela manhã aconteceu uma manifestação onde as duas vias foram bloqueadas, onde manifestantes protestaram contra, né? Protestaram diante de um acidente que aconteceu na semana passada, onde uma senhora infelizmente foi atropelada e morreu. E eles reivindicam, reivindicam uma posição do Estado, das autoridades, principalmente do DR, para que fosse melhorada a sinalização e, principalmente, uma passarela fosse colocada ali para dar segurança para os pedestres. Então, o Daniel Silva falou o seguinte, tem que ser duas. Muito bem. Abraço para a Ruth, o Roberto Magalhães, Nick, manda um alô para a minha esposa, a Gilvaneide e meus filhos, Lineker Felipe e Emanuel. É Lineker, né? Com dois Ns. Bonito o nome, viu? É... Quem mais aqui? Vai subindo. A Benha Brito José Arnaldo. Manda um alô para a cidade de Jeremoabo, bem ali, na Bahia. Alô, Bahia! Alô, Bahia! Aquele abraço! Vamos lá! Tem mais gente aqui? Daqui a pouquinho. Tem aniversário? Aniversário de quem hoje? De quem, José? Que eu não sei quem. A dona Karine. Essa é a dona Karine. Ela é esposa de quem? É irmã do Eliton. Muito bem! Então aqui está o sobrinho do Eliton, né? Graças a Deus, Karine, que você não parece com o seu irmão. Você é uma menina abençoada, né? Muito bem! É a Karine, a irmã do Eliton, nossos colegas, o Eliton Pirulito. Ela que está de idade nova hoje. Parabenizar muitos anos de vida, para ela, enfim, para todos os aniversariantes do dia. Muita paz, muita saúde, muito amor acima de tudo. Vamos falar agora de coisa complicada, meu amigo. É violência. Violência é um negócio sério, principalmente aqui em nossa região. A polícia vem trabalhando incansavelmente no combate ao crime. E ontem, durante uma coletiva de imprensa que aconteceu na tarde de ontem, na verdade, na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar, foi divulgado o balanço de uma operação conjunta que prendeu oito acusados de homicídios e trape de drogas em Arapiraca e também em Maceió. A operação foi realizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas em conjunto com a Delegacia de Homicídios de Arapiraca e o 3º DPM. Vamos, então, conferir todos os detalhes deste balanço que o delegado trouxe para a gente ontem à tarde divulgando aí para toda a população alagoana. Na tela. Uma entrevista coletiva foi realizada na tarde desta terça-feira aqui na sede do 3º Batalhão da Polícia Militar sediado na cidade de Arapiraca com a participação do Major Nogueira representando a Secretaria de Segurança Pública, o Major Luciano, subcomandante do 3º Batalhão e o delegado regional da cidade de Arapiraca, Igor Diego, para apresentar os resultados de uma investigação que aconteceu na semana passada por conta dos crimes que aconteceram na primeira semana de 2019 aqui na cidade de Arapiraca. Segundo o balanço apresentado nesta coletiva, oito pessoas foram presas, uma em Maceió e sete na cidade de Arapiraca. Uma boa quantidade de drogas, uma pistola calibre 380, munição e vários cadernos com anotações do tráfico de drogas aqui na cidade de Arapiraca. Major Nogueira, chefe de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, abriu a coletiva dizendo que a onda de violência partiu de uma célula do crime organizado no Agreste Alagoano. Nós entramos em contato com a Polícia Civil através do delegado Everton, delegado de homicídios aqui de Arapiraca, e com o batalhão, o 3º Batalhão, através do seu comandante, Major Luciano, e nós identificamos que esses homicídios estavam partindo de uma célula aqui de Arapiraca. Nós trabalhamos junto com as forças Polícia Civil, Polícia Militar e o apoio da Secretaria de Segurança. Conseguimos identificar essas pessoas, buscamos a localização deles, foram feitas as representações através da delegacia de homicídios, e a partir do dia 10, nós desencadeamos a operação e conseguimos o êxito da prisão da maioria dos envolvidos. A operação teve início dia 10 com a prisão do Mateus, lá em Maceió, um dos Mateus, que é interessante essa operação, tem dois Mateus, foi preso lá em Maceió, e nos dias seguintes, dia 11 e 12, foram feitas outras prisões aqui na cidade de Arapiraca, totalizando oito prisões, tanto por cumprimento de mandado de prisão, como algumas por flagrante. O subcomandante do 3º Batalhão, Major Luciano Felizardo, disse que os crimes foram cometidos por presidiários que foram soltos no final do ano de 2018. Quando nós percebemos os primeiros indícios, os primeiros crimes, os indícios de que havia coisa pior por vir, imediatamente nós mantivemos contato com o delegado de homicídios, que é o doutor Everton, com o pessoal da delegacia regional também, e nós começamos a verificar o que realmente estava acontecendo. e enquanto nós tentávamos descobrir, alguns crimes ainda aconteceram. E quando foi na primeira chance que a gente teve de se reunir e começar a buscar as informações, começou a se enxergar nesse pessoal, que inclusive havia saído do presídio há pouco tempo, por ocasião do final do ano passado, receberam um alvará, se não me engano, um alvará de soltura, e logo que saíram do presídio, eles iniciaram um, não sei se uma vingança exatamente, tomaram de pôr de droga, mas iniciaram uma ação muito vigorosa com relação aos que foram mortos. O major também falou acerca dos ilícitos presos durante a operação e sobre uma pistola apreendida com um dos criminosos. E hoje, além de tudo, esse pessoal que praticou o crime já foi pego e agora resta a questão de Ministério Público, de Justiça, devido processo legal, para que eles voltem para a prisão, não como prisão temporária ou preventiva, mas como reeducandos que precisam passar mais um tempo para tentar voltar à sua normalidade com a sociedade. Se não conseguir, vamos prender de novo e vão ser julgados de novo e o nosso papel constitucional é esse e vamos continuar fazendo. Dá também, acredito que todos já fotografaram, já filmaram, a quantidade de coisas que foram apreendidas com ele, inclusive uma pistola .40, que hoje já se tem a noção, a identificação de quem foi roubado, mas que isso na mão de criminosos é uma coisa muito maligna, muito maléfica e agora já não está na mão dele, está na mão da polícia e a Justiça vai dar os devidos trâmites. O delegado regional de Arapiraca, Igor Diego, fala da integração na segurança pública e deu detalhes da operação realizada na semana passada. Oito pessoas foram presas em decorrência de cinco mandados de prisões preventivas expedidos pela quinta vara judicial da cidade de Arapiraca através do Dr. Mesquita e o restante dos presos foram através de flagrantes onde foram apreendidas uma pistola, munições, cocaína, crack, maconha, balança de precisão e diante dessa situação vê-se que a secretaria, como um todo, através das polícias tem conseguido um resultado tanto na elucidação dos crimes de homicídio quanto ao combate ao tráfico de drogas e sem sombra de dúvida isso é um resultado muito positivo e hoje nós estamos aqui para passar esses números para a população de Arapiraca e para a imprensa que acompanha esse trabalho junto às polícias. Igor Diego também disse que a briga entre duas facções tenha provocado a onda de homicídios na cidade de Arapiraca. Sem sombra de dúvida a gente conseguiu ver a princípio uma briga de facções aí de duas facções, na verdade e a retomada de espaço uma vez que esses indivíduos estavam presos há algum tempo e com a saída deles do sistema penitenciário que iriam retomar os espaços e esse teria sido o motivo principal dos homicídios. Porém, tudo será devidamente apontado e esclarecido com seus detalhes com a conclusão de todos esses inquéritos policiais em andamento. Segundo o delegado de homicídios Everton Gonçalves as mortes do mototaxista o Elson Bezerra Lima e do açougueiro José Civaldo Barros ocorridas no dia 5 de janeiro aparentemente não teriam relação com os crimes ocorridos pela disputa entre as duas facções criminosas. Muito bem, portanto esta coletiva que foi dada ontem à tarde no terceiro BPM aqui da cidade de Arapiraca. Agora já são 13 horas e 23 minutos na cidade de Arapiraca a informação não para a distribuição de vacinas está suspensa em todos os municípios de Alagoas. Em algumas unidades de saúde as doses já estão pautando. A Secretaria de Estado da Saúde enviou um comunicado para todas as unidades de saúde avisando que a distribuição de vacinas para os municípios estão suspensas e justificou que o problema foi causado na câmara de resfriamento que fica na central do Programa Nacional de Imunização em Maceió. Ainda segundo a CESAL a previsão é que a distribuição das vacinas vai ser retomada na próxima segunda-feira. E olha, você que está em casa agora preste atenção neste vídeo nas imagens que foram captadas pelo sistema interno de uma loja onde foi assaltada. O cara levou um ninja, né? O cara frio o cara calculista e enfim levou um celular só que as câmeras estavam filmando tudo meu amigo filmando todos os movimentos e é claro você vai acompanhar agora essas imagens deste homem que teve o celular furtado furtado olha lá em Maceió não é isso? Isso aconteceu lá em Maceió então preste bem atenção no momento em que o cara vai lá assaltar esta loja roubar esta esta loja e de repente aproveita o momento de descuido e passa a mão no celular então você vai ver aí o momento em que esta o sistema interno de monitoramento conseguiu flagrar o momento exato em que o cara levou o celular então preste bem atenção você que nos acompanha agora na sua casa no seu trabalho as imagens que foram capturadas pelo sistema interno sistema de monitoramento desta 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 loja lá na capital Alagoana momento em que ele vai passar a mão no seu celular muito cuidado gente muito cuidado tem gente realmente que tem pessoas que se distraem facilmente se distraem facilmente de repente o cara vai lá passa a mão leva o celular leva o celular e já era aí você vai ter que comprar outro o celular que você comprou com tanto esforço tanto esforço tanta dedicação tanto trabalho de repente alguém vai lá e passa a mão não vai chegar o momento do assalto não José? não vai chegar não o cara então é tão ninja que a gente nem conseguiu perceber ah então já pegou né já anunciou o assalto aí e levou o celular muito bem volta pra mim José cadê José? cadê o momento do assalto que eu não tô vendo agora José? cadê José? tá passando ali o cartão né agora sim agora sim agora sim no momento em que ele estava passando o cartão ele foi lá e meteu a mão não é isso? tem como voltar aí só um pouquinho então volta aí novamente ele vai passar o cartão no momento que vai passar o cartão então a vendedora a caixa ali né ela se distrai no momento lá passando o cartão e passa a mão coloca na mochila e já era ganhei o celular olha só volta aí um pouquinho José para para congela 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 José congela muito bem então nesse exato momento esta esse caixa dessa loja vai passar o cartão então ela se distrai distrai aqui para passar o cartão tal é no débito no crédito enfim e conversando numa boa e tal e de repente o que acontece no momento exato em que ela vai passar o cartão vai digitar os valores o que acontece solta aí José olha ele passa a mão e já era mas essa mulher estava com ele né José? será que essa mulher estava com ele? claro que estava então estava com ele então dando cobertura tentando distraí-la para que realmente a ação fosse concretizada bom acredito que a polícia lá em Maceió já está no encalço desse ladrão ou desse casal que participou deste ato criminoso vamos trazer a previsão do tempo para amanhã? agora? amanhã já claro a previsão para amanhã olha amanhã é quinta-feira 25 é a mínima máxima de 33 aqui no Agreste já no litoral de Alagoas 26 é a mínima máxima de 31 e no sertão de Alagoas 24 é a mínima máxima de 35 muito bem e assim fechamos o nosso programa Cidade em Foco muito obrigado a você pelo carinho da audiência desejamos uma ótima tarde novo encontro amanhã ao meio-dia e 30 com mais um Cidade em Foco um beijo um grande abraço tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau